E salve, 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 né? Todos aí, minha galera, do meu canal aí, Nirvana Tag. No vídeo de hoje, minha galera, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, minha galera, alguns presentes, né, que eu ganhei de alguns amigos, de algumas pessoas que têm admiração aí por mim, pelo meu trabalho, pela minha pessoa e pelo carinho também aí das nossas amizades que eu tenho em geral, beleza? E também já tô aqui em um dos presentes que eu ganhei, né, que eu agradeço demais, que aqui é a cobertura que eu ganhei de presente, que é a minha cobertura na selva aqui da Icon, tá, minha galera? Fala que quando você compra essa cobertura, você ganha a nova Insigma, que eu acho que é aquela caixinha que vocês estão vendo ali, que é da nova Insigma. Eu não vou fazer o rolê pra mostrar a vocês pela cobertura, porque praticamente, né, minha galera, eu já mostrei, tá? Depois eu pego ali em Sigma, eu vou tá entrando aqui, como vocês podem ver, ó, os diamantes estão todos espalhados, né? Vou aqui na cozinha, né, aqui é a parte da cozinha, ó, como vocês podem ver. É uma cobertura, minha galera, que eu praticamente eu fiquei encantado, né? Vai ser uma das coberturas aí que eu pretendo com toda certeza aqui editar, né, aos poucos, né? É, olha, tem essa parte aqui que eu nem tinha visto, né? É uma cobertura bem, bem intensa, assim, né, bem legal. E eu fiquei muito feliz aí pelo presente aqui que eu ganhei, né, minha galera? De uma pessoa que já me conhece aí praticamente sete anos, né, minha galera? Já me conhece aí que já pode se dizer sete anos, tá, minha galera? Que a pessoa que me deu esse presente aqui me conhece, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui, né, quem é. E eu tô muito feliz, tá, minha galera, ó. Eu vou mostrar aqui, eu não sou muito de mostrar presentes. Às vezes você não mostra os presentes, minha galera. As pessoas acham que você tá fazendo indiferença, né? Porque você não mostra, né? Esse é o primeiro vídeo que eu posto, praticamente aí mostrando os presentes que eu recebo, beleza? Eu sempre posto, às vezes, alguns lá no IG e alguns amigos falam Nossa, você não gostou do presente, coisa e tal, sendo que eu gostei. Mas eu vou dar sempre pra quando eu ganhar algumas coisas assim, eu sempre demonstrar como gesto de carinho aqui no canal. Não pra dizer, ai, nossa, tá se exibindo, tá isso, daquilo. Não, você simplesmente mostra, minha galera, como forma de agradecimento daquela pessoa que te agradou com algo com carinho, beleza? Então, ela me deu esse presente aqui Que foi o dragãozinho, ó, o filhote de dragão Opala Onde eu botei o nome dele de Julio E ele tá em limitar Nossa, quando ela me deu esse dragãozinho, eu fiquei muito feliz Onde ela comprou pra ela E mandou aí pra mim de presente, né? Nossa senhora, eu fiquei muito feliz aqui pelo presente E ela também me deu aqui, ó, a cobertura Né? Onde tá aí por 200 coroa Né? Onde você ganha aí a Insigma Que eu já vou tá pegando junto com vocês Ela também me deu essa calça Né? Ela me deu essa calça aqui que eu achei muito bonita Praticamente a roupa aí que eu tô usando pra fazer esse vídeo Me deu essa blusa Né? Que eu achei muito legal, muito fofa Né? Onde ela me deu esses presentes aí Beleza, amiga? Quem me deu foi ela aqui, ó Que é Cristina, né? Aí o dragãozinho dela, né? Ela comprou pra ela Então foi ela que me presenteou aí com esses presentes lindos, né? Onde eu agradeço demais aí pelo presente que você me deu É uma pessoa que me conhece há 7 anos Ela tem um carinho muito intenso por mim E eu com certeza por ela Independente de presentes ou não Ela sabe disso, beleza? Então vamos aqui pros próximos Esse aqui foi Insigma Que eu ganhei Né, amiga? Conquistei depois de tanta luta Pra pegar essa Insigma Do tanto vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem Conquistei Né? Esse aqui foi o presente que ela me deu Esse aqui foi da Tati Onde ela me deu esse presente aí Pra poder eu montar a minha personagem De menina Né? Que é a minha modelo, né? E ela mandou o olho, mandou a boca Eu também agradeço demais a ela Mandou esse tênis, né? Muito lindo Esse aqui também foi um colega que me deu a casa Né? Que me deu essa casa aqui, ó Que é a caverna de luxo Eu agradeço demais a ele aí, ó Que me mandou esse presente Fiquei muito feliz aí pelo presente Ele também tá usando o dragãozinho Olha que legal Muito legal aí pelo presente aí que ele me deu Isso aqui foi o tênis que ela me deu O short E isso aqui é a blusa, né? Que também aí Ela me deu de presente Beleza, minha galera? E aqui Foi também uma colega minha Que me deu esse barco Né? Esse barcozinho Onde eu achei muito legal Era apaixonado por esse barco Onde eu tenho na minha conta Secundária Esse barco aqui Nossa senhora É lindo, 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 lindo Minha galera E é a mesma pessoa Que me deu esse barco Que me deu essa asa, né? Só que ela me deu de uma conta Secundária, né? Onde eu mostrei Né? Onde ela me deu essa asa aí Onde eu fiz o vídeo aí Mostrando Beleza, minha galera? Onde foi ela aqui, ó Que me deu aí A parada dessa asa Onde muita gente tava me perguntando Ela já vem com a calça Beleza, minha galera? Ela vem a calça Eu acho que vem a calça O sapato e tudo, né? Onde tá no valor aí, ó Nesse valor aí Que vocês tão vendo Beleza, minha galera? Muito obrigado aí demais Também ali Que me deu essa parada aqui Também do fone Onde eu agradeço demais Onde ele tá agora Indisponível, né? Eu agradeço demais Aí ali Que me deu a paradinha Aqui do fone Onde eu agradeço demais Uma mega amiga Uma pessoa incrível aí Eu não tenho como deixar oculto Né? Mas eu sou muito grato Muito grato demais A ela Isso aqui foi a Isa Uma amiga também Que me deu esse quadro Né? Também muito lindo E me deu Também Essa casa aqui Que é a residência Muito linda Eu fui lá nessa residência aqui Nossa senhora Vale muito a pena Que a Isa é essa aqui É uma grande amiga também Uma pessoa que eu tenho Admiração Muito grande aí também Por ela Beleza? E mais um presente aqui Que me deu Foi essa aqui Ele me deu já tem um tempinho já Que foi no dia Foi mês passado No comecinho desse mês Que eu mostrei no meu IG Que ela me deu Esse negócio Desse curativo Ele ainda tá disponível Aí ó Né? Eu mostrei lá no meu IG Onde ela me deu também Essa roupa Que é a roupinha da Icon Ó Onde ela ainda tá disponível Também E a Ussa Que também é uma amiga Que me deu esse óculos Né? Raiban Onde ela disse Que esse óculos Tem tudo a ver Com a minha realidade Né? Que eu também Na minha vida real Tenho um óculos assim E realmente Ficou muito top Esse óculos aqui Agradeço demais Aí a Ussa Que é essa aqui também Que é uma amiga aí Eu fiquei muito feliz aí Pelo óculos Que ela me deu, né? Agora esse aqui Foi o pazinho Que eu mostrei pra vocês Ó Que ela também me deu Né? Eu mostrei lá no meu IG Né? Tá indisponível Fiquei apaixonado Por essa Por esse negócio aqui De pedido Né? Tipo Você quer casar comigo Ou você quer namorar comigo Né? Algo de carinho Essa pose incrível Minha galera Nossa senhora E também ganhei Esse plano de fundo Aqui também Que era de uma escrita Que era não É de uma escrita, né? Ó Minha galera Que ela me deu também Eu não faço diferença Assim de valores De presente Tá minha galera? Fã do Nirvana Eu não sei se ela é a Gabi Eu acho que é a Gabi Se eu não me engano É a Gabi Se for você Gabi Comenta aí nos comentários Que eu não sei se é a Gabi Tá minha galera? Mas eu fiquei muito feliz aí Pelo presentinho Que ela me deu Beleza? Outro presente aqui Também foi a Isa Eu ganhei muito presente Minha galera Porque eu limpo as listas Mas é muita coisa Nesses quase Seis anos que eu tenho É o primeiro vídeo Que eu mostro os presentes Que eu ganho Né? Os primeiros, né? Então é esse aí, ó Que é a Isa Que me deu Que eu mostrei pra vocês E esse aqui Foi o presentinho Da filha, ó Que a filha Me deu esse casaquinho Né? Logo quando lançou Esse evento aí Do colégio E ela me deu também A calça, né? Onde eu fiquei muito feliz Aí que a filha Me deu Esse presentinho Que é minha filha Aqui, ó Né? Minha filhinha linda Tá toda de azulzinho E eu fiquei muito feliz Aí pelos presentinhos Pelos mim, beleza? Então, minha galera Foi esses os presentes Né? Alguns dos presentes Aí que eu ganhei Onde eu fiquei Literalmente feliz Eu quase não sou De mostrar presentes Mas como muitas pessoas Tavam pedindo Né? As pessoas que me agradam Tavam pedindo e tudo Aí eu quis Mostrar pra vocês Beleza? Agora vamos Vamos lá pegar Minha Minha parada Né, minha galera Estou até perdido Vamos lá pegar Minha A parada aqui Da Insigma Vamos ver aqui Como é que a gente Sai desse negócio Aqui, meu Deus Eu acho que é por aqui, né? Vamos ver aqui Onde é que eu saio Aqui Eu acho que é por aqui Não Aqui é a cozinha Onde é que a gente Sai aqui Minha galera Deixa eu ver aqui Por onde a gente Sai aqui Não Aqui não é Você vê Minha galera Que a gente se perde Né? Eu acho que é aqui 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 que é a saída E aqui Minha galera É as partes Que eu mostrei pra vocês Onde agora eu já tenho A cobertura Já tenho o apartamento O spa Você pode ir Essa parte aqui Também você pode ir Aqui é por salgão E a cobertura Que vai ficar Logo em cima Beleza? Então vamos Pegar aqui Ó Não é Ih minha galera Né? Não Onde será que fica O A parada da Insigma Será que eu ganhei Já aqui nos presentes? Não Eu não sei Se bugou Minha galera Deixa eu ver Aqui se já tá Aqui nos meus inventários Eu tô achando Que bugou Eu não peguei ainda Deixa eu ver Aqui se já aparece Aqui Hum Tem essa aqui Que é a primeira Cadê? Deixa eu ver Aqui É essa aqui Amém Galera É Compensa Pela compra Do apartamento Só que ainda Não chegou Eu não sei Se Se tá bugado Deve tá bugado Eu vou botar Aqui em pausa E eu vou ver O que que aconteceu Beleza Minha galera Eu acho que Deve tá bugado Eu vou botar Em pausa Aqui pra ver Se tá aqui Por dentro Do apartamento Beleza? Caramba Minha galera Depois de eu sair Do apartamento Voltar Lá da cobertura Eu acho que agora Ele deve me dar A Insigma Eu pensei Eu pensei que aquela Caixinha lá Era a parada Da Insigma Mas não era Era a cadeira Que eram os presentes Que você ganha Quando compra Qualquer casa Aí você pega Sete presentes Aí como Agora eu voltei Aqui no Saguão Né minha galera Pra ver se ele Me dá Insigma E aqui ele fala Aí Está você Ivan Gusti Com agradecimentos Por fazer parte Da nossa comunidade Maravilhosa Aqui no Edifício Incom Estamos dando Um presente Exclusivo Para todos Os nossos Residentes Esperamos que você Goste Então agora Minha galera Que ele vai me dar O presente Aqui Beleza? Vamos ver aqui Olá Agora Minha galera Que ele me deu O tal sonhado Presente Né minha galera Vou até tirar Um print aqui Pronto Está vendo Minha galera Então Ele me deu Aí A Insigma Está vendo Então Para você Que comprou A cobertura E está meio perdido Basta você Descer no Saguão Que ele vai te dar Não adianta procurar Lá dentro Do apartamento Igual eu estava Fazendo Beleza? Aí ele pergunta Se você quer Equipar Só que eu vou Botar Farei isso Mais tarde Que eu estou Usando a minha Nova Então é só Você vir aqui Aqui ó Tá minha galera Vem no Saguão Que é aqui Mesmo Você pega A sua Insigma Beleza? Bom dia Ivan É maravilhoso Vê-lo Como sempre Está vendo Minha galera Então aqui Você pode ter Acesso Aqui As suas Casas E as suas Coberturas Tá vendo Então não adianta Você caçar Cobertura Lá dentro Tá? Para você Adquirir Basta você Vim aqui No Saguão Beleza? Então o vídeo Foi esse Mostrando um pouco As novidades Aí para vocês Espero de coração Que vocês tenham Gostado do vídeo Né? Espero que as pessoas Que me presenteou Também tenham gostado Peço desculpa A todas as pessoas Antigas Né minha galera Que me deu presente Live Que eu agradeci E os outros Também que eu saia pagando Mas eu prometo Que agora Eu sempre vou Retribuir com carinho Todos os presentes Que eu receber Beleza? E Deus abençoe Cada um de vocês Principalmente Todos aqueles aí Que assistem meu vídeo Com carinho Até o final Compartilha Nas suas redes sociais Caso você Que esteja vendo Esse vídeo Não é inscrito Se inscreve aí Para acompanhar Um pouco Da minha trajetória Tamo junto E até o próximo Vídeo E até o próximo